Fala aí galera, suave, como é que vocês estão? Tão tranquilo? Tão de bois? Então galera, é o seguinte, vou explicar aqui pra vocês como é que vocês podem estar conseguindo dois shorts Que é basicamente uma cueca né mano, parece uma cueca véi, aquelas cueca box Aí já vem com um conjunto aqui com um sapato, mas enfim Vou explicar aqui pra vocês como é que vocês podem ganhar esses dois shorts aqui de graça no Roblox, certo? Mano, eu sei que vocês estão vendo aqui que estão custando 40 Roblox, mas dá pra você conseguir de graça, tá certo? Existem duas formas de você estar ganhando essas duas roupas aqui A primeira forma é você comprando com Roblox, é claro né Então você vem no catálogo e você compra E a segunda forma de você realmente conseguir de graça é você entrando nesse evento aqui galera É o evento do Tommy Play, que no caso é jogo Tommy, Tommy jogo, enfim, como vocês quiserem pronunciar É da empresa do Tommy Will Fijin, certo? O link do evento, o link do mapa vai estar na descrição pra vocês Se você está no PC, notebook ou no celular, não importa Clicou no link do mapa, você vem pra cá pro Roblox Você cria um servidor VIP, tá? Você vem aqui em servidores, você cria um servidor privado porque é de graça Então vai lagar menos e travar menos pra você Se caso seu notebook, seu PC ou seu celular trava um pouco nesse evento Então entra no seu próprio servidor VIP E é até recomendado porque a gente vai ter que fazer algumas corridas, certo? Fazendo essas corridas, mano, deixa eu estar pulando isso aqui que está carregamento infinito Não sei porquê Se você estiver com problema de entrar no servidor galera, é o seguinte A dica que eu dou pra vocês é você sair do mapa, certo? Sair do jogo e entrar de novo Essa é a dica que eu dou pra vocês O meu eu entrei e estava com carregamento infinito Então eu saí do jogo e entrei de novo e pronto Eu já estou aqui, beleza? Quando você for entrar, você vai estar nascendo aqui Agora o que você vai ter que fazer e por que eu recomendo você entrar em servidor privado Servidor privado galera, vai ter só tu no servidor, entendeu? Então a gente vai ter que fazer algumas corridas pra ganhar dinheiro E é isso que a gente vai precisar, certo? No mapa galera, existem essas moedas aqui Essas moedas vão estar espalhadas pelo mapa Existem duas formas de conseguir essa moeda aqui A primeira é você vindo aqui, você vai e coleta Que ele vai estar espalhado por esse mapa gigante Então essa é a primeira forma de conseguir A segunda forma é fazendo corrida Então você pega sua BMX e você faz algumas corridas Por exemplo, se eu vim aqui Aqui vai ter duas modalidades de corrida que eu posso estar fazendo Então eu vou estar saindo dessa corrida, vou estar vindo nessa outra aqui Que é no caso essa vermelha Se eu chegar aqui, aqui já vai ter outro tipo de modalidade também Mais duas corridas diferentes Então basicamente, são quatro corridas que tem pra você fazer É só eu chegar aqui nesse vermelho ou no azul Beleza? Eu escolher qualquer uma dessas duas corridas aqui Esperar 30 segundos Que começa a corrida e você faz aí E essa é a forma de você ganhar dinheiro nesse jogo, beleza? Nesse evento Tem esses poderes especiais aqui que você pode estar pegando e fazendo Isso aqui é mais para atrapalhar as pessoas E ter vantagem também No caso se você estiver em servidor público, certo? Como você vai estar em servidor privado, galera Só você vai estar fazendo as missões No caso as corridas Só você vai estar fazendo as corridas E você vai ficar em primeiro sempre Então você vai estar ganhando muito dinheiro, entendeu? Essa é a forma de conseguir dinheiro Neste mapa, nesse evento Quando você conseguir dinheiro, aí você vem aqui na loja Certo? Você vem aqui na loja no menu E aqui vai ter os itens do evento Como vocês podem ver, já está aqui, ó Já está aqui os dois shorts Para você estar conseguindo, galera Cada short custa 240 moedas aqui do jogo Que no caso é esse Tommy Token Você pode conseguir com Robux Ou da maneira que eu expliquei para vocês Quer fazer nas corridas Aí você ganha Quando você tiver 240 Você só chegar aqui e comprar Você pode comprar com 40 Robux Como eu mostrei para vocês no catálogo Ou comprar com a moeda, certo? Ah, se você não sabe quanto dá É só você fazer a conta básica, velho Porque 240 mais 240 dá 480 Então, basicamente, para você comprar os dois Você precisa de 480 da moeda do jogo Clica, beleza? Compra e é isso Você vai estar ganhando um emblema E pronto, o item já vai estar no teu inventário Eu comprei o short azul Eu ganhei um emblema do short azul E esse short azul Já está no meu inventário Agora eu vou comprar o rosa aqui O meu vermelhado O meu Meio vermelhado, né? Então eu ganhei um emblema aqui também Como vocês podem ver Eu já comprei os dois E os dois já estão na minha conta No meu inventário, velho É só eu estar vindo aqui, beleza? E verificar se realmente eu ganhei Como vocês podem ver Está aqui 40 Robux, certo? Mas como eu comprei de graça no mapa lá Eu venho aqui, dou um F5 E vou lá O item já está no meu inventário E eu não gastei nada de Robux, mano Apesar que sim eu gastei Porque eu comprei aqui essas moedas, certo? Eu comprei com Robux essas moedas Então É para me avançar aqui Para eu conseguir mais dinheiro Para eu conseguir gravar mais rápido para vocês, galera Mas basicamente é só você fazer as corridas aí Que você ganha a moeda de graça aí, tá? E você vai e compra e pronto Comprou o short e já vai estar no teu inventário, velho Eu só vim aqui, ó No meu inventário, beleza? Vim aqui no avatar e pronto Os dois shorts já vai estar aqui, velho Muito facinho Muito simples E essa é a forma de conseguir, beleza? Deixa o like para fortalecer É nóis, galera Tamo junto Essa é a forma de conseguir esses dois shorts De graça Tem muito mais itens desse evento, certo? Só que eu expliquei esses dois Certinho para vocês Como é que consegue Tamo junto É nóis Valeu, falou E finalizar, velho Rumo às 50k Que eu estou muito perto Se você não é inscrito, velho Você não vai se arrepender desse canal aqui, galera Eu sempre trago informações de evento Que vem para o Roblox Itens de graça também Como é que pega os itens grátis Que estão disponíveis aí No Roblox De eventos específicos Mano O canal é focado nisso Tenho certeza que você não vai se arrepender Já ajudei muita gente aí A conseguir muito item grátis, mano Eu estou muito feliz por isso E eu fico feliz demais De estar ajudando você aqui nesse vídeo, certo? Dois shorts de graça Você acabou de conseguir Demora um pouquinho Mas é muito simples, velho Realmente Essas corridas aqui Que tem no mapa Você ganha muito dinheiro Se você tiver em servidor privado Só faz alguns Que em dois tantos Você consegue o dinheiro aí E você compra os dois shorts E é GG, velho É nóis Valeu, falou E fui, galera Obrigado 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 Obrigado